E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais uma dica de setup do Fosa Motorsport 7. O carro que a gente vai levar pra oficina é um Aston Martin Vantage GT12. E hoje a gente vai fazer diferente. Pra provar que o setup ficou bom mesmo, a gente vai criar o setup pra algum circuito e ele tem que ficar entre os top 10 do mundo. Então vamos lá, passo a passo, como eu fiz esse setup aqui. Lembrando que a gente está fazendo uma vaquinha pra melhorar o desempenho do computador, pra trazer conteúdos mais rápidos e com melhor qualidade. Se você quiser fazer alguma doação de qualquer valor, o link está na descrição. Vamos imaginar que você queira fazer o setup desse carro aqui, só que você não tem ideia de quais peças você vai colocar no carro. Nesse caso você tem duas opções, você pode entrar no modo jogo livre ou no modo rivais e baixar o melhor setup desse carro que você vai fazer a tunagem. Esse método que a gente vai fazer é só pra copiar as peças que a pessoa que fez aquele setup e colocou no carro. Não é possível copiar as configurações de tunagem. No meu caso, eu quero fazer o setup desse carro aqui pra ele correr na categoria dele mesmo, que é a GT Exótico. Caso você queira fazer um setup para correr na classe A livre, classe S livre, eu recomendo você buscar um setup do mesmo carro no modo rivais. Como eu quero fazer o setup desse carro pra ele correr na categoria dele mesmo, eu posso entrar aqui no modo jogo livre. Entrei no modo jogo livre, eu aperto o RB e vou aqui nas configurações. Eu gosto de pegar setup aqui no circuito de Catalunha. Cheguei aqui, aperto o botão X, vai me mostrar os circuitos de Catalunha. Eu vou pegar o setup desse circuito aqui, então aperto o botão Y que vai me mostrar o placar de líderes. É essa tela aqui que vai te mostrar no modo rivais, caso você queira buscar um setup lá. Você vai buscar o setup do mesmo carro que você vai fazer a configuração. Então no meu caso é esse Aston Martin aqui, é só eu clicar no nome da pessoa e baixar a tunagem. Depois que você baixou a tunagem, ela vai estar lá nas suas configurações. Depois que você baixou a tunagem, ela vem parar aqui nas tunagens e aprimoramentos. Aí é só você entrar aqui e ela vai estar aqui em minhas tunagens. Eu já baixei a tunagem, ela já está carregada. É só você clicar nela e carregar. Você vai carregar a tunagem que você baixou. Depois você volta e vem aqui na oficina de aprimoramento. Você vai entrar na oficina de aprimoramento. Aí quando você for fazer alguma alteração, ele vai dizer que esse arquivo é bloqueado. Porque você está tentando alterar um arquivo que é de outra pessoa. Quando eu clicar aqui para remover o arquivo, o carro vai voltar as configurações originais dele, sem nenhuma peça. Só que como você comprou o setup da pessoa, você comprou as peças do carro. Então, por exemplo, eu entrei aqui em conversão, troca de motor. E quando tem essa casinha aqui, quer dizer que quando você comprou o setup, você comprou esse item aqui. Então, esse item aqui, o cara que fez o setup, ele comprou. Então, a gente vai colocar no carro o motor V12 6.0. Eu entro aqui em troca de sistema de transmissão. Como não tem nada aqui, não tem aquela casinha, quer dizer que ele não comprou essa peça aqui. Então, a gente não precisa comprar. Quando eu entro aqui em conversão de aspiração e não tem aquela casinha aqui no turbo. Então, a gente não precisa comprar esse item. Eu vou entrar aqui em aerodinâmica e aparência, clico aqui em para-choque. Se tem a casinha aqui, quer dizer que ele comprou esse para-choque de corrida. Então, a gente vai colocar ele. Aqui em aerofólio traseiro, eu vou clicar aqui. Tem a casinha aqui, então a gente vai comprar também. Aqui em pneus e aros, composto de pneus. Ele colocou o pneu esportivo, então a gente vai colocar também. Largura do pneu dianteiro. Ele colocou largura de pneu dianteiro aprimorado. Então, a gente vai colocar também. Largura de pneu traseiro. Ele colocou largura de pneu traseiro aprimorado. Então, a gente vai colocar também. Aqui no estilo de aro, eu vi que ele colocou essa roda aqui. Então, a gente vai colocar também. Aqui no conjunto de transmissão. Embreagem. Tem a casinha aqui, então ele colocou. Vamos comprar. Transmissão. Ele colocou transmissão esportiva. Linha de transmissão. Ele colocou a de corrida. Vamos colocar também. Diferencial. Ele colocou o diferencial de corrida. Vamos colocar também. Aqui em plataforma e digeribilidade. Molas e amortecedores. Ele colocou de corrida. Barra estabilizadora dianteira. Ele colocou de corrida. Vamos colocar também. Barra estabilizadora traseira. Ele colocou de corrida. Vamos colocar também. Reforço do chassi. Reforço do chassi. Ele colocou de corrida. Redução de peso. Ele colocou de corrida. Aqui em motor. Filtro de ar. Ele não colocou nada. Porque não tem a casinha aqui. Aqui no coletor. Ele não colocou nada. Então, a gente não coloca. Sistema de combustível. Ele não colocou nada. Inguinição. Ele não colocou nada. Aqui no escapamento. Ele colocou escapamento. Porque tem uma casinha aqui. Eixo de comando. Ele não colocou nada. Válvulas. Ele não colocou nada. Bloco do motor. Ele colocou. Então, a gente coloca também. Pistões. Ele colocou também. Vamos colocar. Placa restritura. Olha só. Ele vem original com essa placa aqui. Só que quando a gente coloca essa. Ele volta para a classe S. Então, aqui é o segredo dele. Vamos colocar também. Volante do motor. Ele não colocou nada. Certo. A gente fez o melhor aprimoramento possível nesse carro. Agora, a configuração de tunagem fica por nossa conta. E isso é muito importante. Se você está vendo o vídeo até agora. Não se esqueça de deixar aquele like. Como feedback. Para me trazer mais conteúdos como esse para você. Ok. Agora, a gente vai entrar no modo jogo livre. Para a gente ir no modo teste drive. Para isso, você deve entrar no modo jogo livre. Quando você entrar aqui. Você aperta o botão RB. Aí, você vai as configurações de corrida. Você seleciona a pista que você quer. Apertando o botão X. Vai aparecer as opções de pistas que tem nesse circuito. Você vai selecionar a pista que você quer. Eu vou querer essa aqui. Confirma novamente apertando A. E clique em iniciar a corrida. Antes da gente iniciar o modo teste drive. É preciso a gente anotar alguns dados importantes do carro. Para a gente não ficar perdido na hora da gente fazer a configuração de tunagem. Então, aqui você aperta o botão RB. E clica em selecionar o carro. Quando você aperta o botão Y. Vai aparecer várias informações do carro. A gente tem que deixar nessas informações aqui. E pegar aquela última informação ali. Que está escrito dianteira. Quer dizer que é o equilíbrio do carro. Ou seja, ali está mostrando o peso dele. Não é 1.389? E ali está dizendo dianteira 50%. Quer dizer que a dianteira do carro pesa a metade daquele peso ali. E a traseira pesa a outra metade. Se a dianteira é 50%, a traseira também é 50%. Então, esse carro aqui, ele está equilibrado. 50% e 50%. Fique atento porque a maioria dos carros não vem com esse equilíbrio. Caso você pegue um carro que a dianteira, por exemplo, é 55%. Quer dizer que a dianteira é mais pesada do que a traseira. Então, se a dianteira é mais pesada do que a traseira. Então, a rigidez maior da barra, da suspensão, vai ser na dianteira. Porque vai sustentar esse peso que é maior do que a traseira. Toda vez que você for fazer uma configuração de tonagem em seu carro, assista o vídeo novamente até você gravar todas as informações. E fica ligado. Se o peso é maior na traseira, a rigidez é maior na traseira. Se for maior na dianteira, é mais rígida na dianteira. Antes da gente colocar o carro na pista, a gente vai fazer uma pré-configuração de tonagem. Para a gente achar alguns valores exatos. Aí depois a gente vai colocar o carro na pista para a gente fazer algumas regulagens. Se caso você perceber que o carro está rígido demais. Ou ele está flexível demais. Certo, digamos que a gente anotou no papel que a dianteira do carro pesa 50% do peso total dele. Daqui já dá para a gente fazer um pré-setup de pressão de pneus. E a gente pode fazer um cálculo de barra estabilizadora. Então é só você voltar. Clica aqui em tunagens e aprimoramentos. Depois em tunar. E aqui na pressão de pneus, o padrão que o pessoal mais usa no Forza Motorsport é 1.9. Então a gente vai colocar 1.9 na dianteira. E a gente vai colocar o mesmo valor na traseira. Por quê? O carro não pesa 50% na dianteira. Então é 50% na traseira. Então os valores vão ser equilibrados. Se caso a gente for testar o carro na pista e a gente perceber que ele está saindo de traseira. Então a gente diminui um pouquinho a pressão na traseira. Se caso ele está saindo muito de dianteira, a gente diminui um pouquinho a dianteira. Mas deixa os valores bem próximos, porque o carro está mais equilibrado. Certo, agora a gente vai fazer o cálculo da barra estabilizadora. Uma coisa que você deve saber aqui na barra estabilizadora é que a rigidez máxima dela é de 40. Então o cálculo que a gente vai fazer é o seguinte. Você vai pegar 40, que é a rigidez máxima da barra estabilizadora, menos aquele valor de 50% que a gente pegou na informação do carro. Então vai ser 40 menos 50%, que vai dar 20. Então esse valor a gente vai colocar aqui como pré-setup. Esse é o valor exato do carro. Pode ser 20, ponto 10, qualquer coisa, ou 20 redondo, beleza? Aí você faz o mesmo cálculo na traseira. Como a dianteira é 50, a traseira é 50 então. Então o valor vai ser o mesmo. 40 menos 50% vai dar 20 aqui. Aí nesse caso a gente achou esse valor aqui. Depois você vai para o circuito e se você perceber a barra estabilizadora está muito rígida, o carro não está torcendo muito, eu vou diminuir a rigidez da barra estabilizadora. No caso, se você diminuir 10 aqui, você tem que diminuir 10 aqui. Tem que ser o valor igual, tá? No nosso caso o valor é igual, porque o carro é equilibrado. Mas se você achar um carro que tem 25 na dianteira e 30 embaixo, se você tirar 10 do 25, você tem que tirar 10 do 30 também. Essa parte aqui de alinhamento a gente vai mexer quando a gente estiver dando uma volta no circuito. Essa parte aqui de marcha só dá para a gente mexer na transmissão final. Não dá para a gente mexer nas escalas, porque a gente não colocou uma transmissão de corrida. No caso, se você quiser ver um vídeo falando sobre escala de marcha, eu vou deixar na descrição aí ou você me pede nos comentários. Aqui, quando você for mexer na transmissão final, se você puxar aqui a transmissão final para a direita, você aumenta a aceleração. Se você mexer para a esquerda, você aumenta mais a velocidade do carro. É bom você ficar olhando naquela telemetria ali que fica à esquerda, principalmente na parte de aceleração. De 0 a 97, 0 a 61, de 0 a 4 km e velocidade máxima. Você fica regulando aqui e fica de olho ali naquela telemetria ali para você buscar o melhor resultado possível. Agora a gente vai achar o cálculo da suspensão e molas. Para isso, a gente tem que ir nas opções do jogo e fazer algumas alterações. É só a gente voltar. Entre aqui em opções. Clica aqui em HUD. Você desce lá embaixo em unidades. Aqui em unidades, você vai mudar para inglês. Aperta o A para confirmar. Volta. Vai lá em selecionar o carro. E aperta o Y para a gente pegar algumas informações aqui. Você vai anotar o peso do carro. E a dianteira a gente já anotou que é 50%. O peso desse carro é 3.063 libras. Anota essa informação. Certo. Depois que você anotou as informações, pegou o peso do carro em libras, mais a dianteira dele que é 50%. Você vai voltar aqui em tunagens e aprimoramentos. Entra aqui em tunar. E agora a gente vai fazer o cálculo das molas. Lembrando que como o peso do carro está equilibrado, 50% do peso total dele está na dianteira e 50% na traseira, o resultado vai ser igual porque o carro está equilibrado. Não se esqueça. Se o carro estiver mais pesado na dianteira, então a rigidez maior vai ser na dianteira. Se o carro estiver mais pesado na traseira, a rigidez maior vai ser na traseira. No nosso caso vai ser igual justamente porque o carro está equilibrado, 50 por 50. Não esqueça de rever o vídeo sempre que você for fazer um setup no seu carro. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Se está curtindo até agora, deixe um like como feedback. Para você não confundir na hora que você for fazer o setup da sua mola, você vai fazer o seguinte. A gente vai calcular o resultado da dianteira e a gente vai jogar o resultado na traseira e a gente vai fazer o cálculo da traseira e jogar na dianteira. Então, para a gente achar o valor exato da mola traseira do nosso carro, você vai pegar o peso dele em libras, que no nosso caso é 3.063, menos o 50%, que é a parte dianteira do carro. O resultado vai dar 1.531.5. Você vai pegar esse resultado e dividir por 2, que vai dar 765.75. Então, eu vou pegar o resultado do nosso cálculo da mola dianteira e vou colocar na traseira. Observa que eu não me preocupo em colocar 765.75. Só o 7.65 para mim já está ótimo, porque provavelmente a gente vai ter que fazer umas alterações, porque esse é o resultado exato, é o ponto da rigidez do carro. Talvez você queira um carro um pouco mais rígido ou um pouco mais flexível. Então, nessa numeração aqui, para mim, está ótimo. Agora, a gente vai calcular a mola traseira para a gente achar o valor da dianteira. No nosso caso, como o carro está equilibrado, o peso dele está bem dividido, o resultado vai ser o mesmo. A gente vai pegar 3.063, menos o 50%, que vai dar 1.531.5, dividido por 2, que vai dar 765.75. Então, a gente coloca esse valor na dianteira. Aqui no sistema de amortecimento, é bem mais simples. Para você achar o resultado do retorno da dianteira, é só você voltar aqui nas molas. E aqui nas molas, você vai ver que o primeiro resultado da dianteira é o número 7. Você vai pegar esse número 7, colocar uma vírgula, depois o segundo número, que é o 6. Então, a rigidez do retorno da dianteira vai ser 7,6. Você vai fazer o mesmo para achar o resultado da rigidez do retorno da traseira. Você vai voltar aqui, que na mola traseira, o primeiro número é o 7, você coloca uma vírgula, depois o 6. Então, a rigidez do retorno da traseira vai ser 7,6. Aqui na rigidez da compressão, baseada em alguns artigos, ela é de 50% a 75% mais rígida do que a rigidez do retorno. Eu recomendo você colocar 50%, eu acredito que essa numeração é ótima. Então, para a gente pegar a rigidez da compressão da dianteira, é só a gente aumentar 50% do valor da rigidez do retorno. Se no caso, a rigidez do retorno da dianteira é 7,6, mais 50% vai dar 11,4. Então, a gente achou o valor da rigidez da compressão da dianteira. Da mesma forma, para a gente achar a rigidez da compressão da traseira, você vai ter que pegar a rigidez do retorno da traseira, que no nosso caso é 7,6, mais 50% vai dar 11,4. Certo, essa parte mais complexa a gente já terminou. Você pode apertar o botão A para confirmar as configurações. Agora, você pode voltar e ir lá nas opções HUD, mudar as unidades para padrão. Aperto A para confirmar, volta novamente. E daqui eu vou entrar de novo no modo Test Drive. Depois que você entrar no modo Test Drive, você aperta o botão Start. E aqui embaixo tem como você acessar as configurações de tonagem, enquanto você dá uma volta no circuito. A gente vai observar primeiro o alinhamento, que é a cambagem, a convergência e o caster. Começando pelo camber, quando você for fazer uma regulagem de cambagem, para você não ir colocando números aqui e nem sabe o que você está fazendo, é bom você estar ciente que um pneu de corrida tem três lados, que são a parte interna, a parte do meio e a parte externa. Quando você faz uma regulagem de cambagem negativa, para o carro ficar bom nas curvas, você tem que estar ciente de que a parte interna, ela não pode ter uma diferença de temperatura muito alta em relação à parte do meio e à externa. Você tem a opção de observar a temperatura dos três lados do pneu na telemetria. É só você voltar aqui e no momento que você está correndo, você aperta a seta para baixo, depois você aperta para o lado até chegar em temperatura. E aqui está a parte interna, a parte do meio e a parte externa. Eu recomendo que você dê algumas voltas no circuito e vá observando se a parte interna está com a diferença muito alta em relação à parte do meio e à parte externa. Quando você tem uma temperatura bem equilibrada, quer dizer que a regulagem está boa. Fique ciente que a temperatura dos três lados, ela não é fixa. Ela tende a mudar, principalmente quando você está fazendo uma curva, ou você sobe em cima de uma zebra. Ela só vai tentar ficar uniforme quando você entra numa reta. O importante é que a diferença de temperatura não seja muito alta. Se você der algumas voltas no circuito e perceber que a parte do meio do seu pneu está mais fria do que a parte externa e a parte interna, é porque a pressão do seu pneu está baixa. Então eu recomendo você aumentar um pouco a pressão do seu pneu e voltar aos testes. Aqui na convergência e divergência, você tem que ficar esperto. Quando você deixa a convergência demais, você vai desgastar a parte externa do seu pneu. Quando você deixa na parte de divergência, você vai gastar a parte interna do pneu. Quando o seu carro está em condições de convergência, ele tem um resultado melhor em pistas de alta velocidade. Quando ele está nas condições de divergência, é um carro mais para pista com curvas. Se você quer melhorar a digeribilidade do seu carro na entrada de curva, você deixa a convergência dianteira positiva e a convergência traseira igual a zero. Se você quer melhorar a saída de curva e melhorar a estabilidade na freada, convergência dianteira igual a zero, convergência traseira negativa. Caso você ache que é necessário fazer alguma alteração na convergência, se caso o seu carro não é bom de curva, observe aquela parte ali de telemetria que fica no canto esquerdo e veja se as estatísticas estão ficando boas ou ruins. E observe também a temperatura do pneu quando você fazer essa alteração. A configuração de caster é mais pessoal. Se você quer uma configuração de caster em alta, então o seu carro vai ser aquele carro mais para a pista de alta velocidade. Se você colocar o seu caster em baixa, vai ser um carro que vai ter uma agilidade melhor em pista de curva. Se você perceber que o seu carro está saindo muito de frente, é porque a configuração de caster está muito em alta. Se você perceber que o seu carro não tem um desempenho muito bom em pista de alta velocidade, é porque o seu caster está em baixa. Aqui na parte da aderência é onde você mexe na pressão aerodinâmica do carro. Se você quer um carro para velocidade, você puxa para a esquerda. Se você quer um carro mais com aderência, você puxa para a direita. Eu recomendo que você observe a telemetria à esquerda para você ter uma ideia do desempenho que você está mexendo na aerodinâmica. Aqui no freio eu estou fazendo a seguinte observação. Se caso o carro o peso maior é na dianteira, eu estou colocando o equilíbrio do freio mais na traseira para não sobrecarregar a dianteira. Na pressão de freio, eu estou fazendo um teste antes do carro para ver se ele tem uma pressão de frenagem boa. Caso ele tenha, eu não deixo a pressão muito alta. E eu estou observando também na distância de frenagem, naquela estatística, para me ver se eu estou tendo desempenho melhor no freio. Aqui no diferencial, ele serve para fazer as rodas do seu carro girar em velocidades diferentes, principalmente no momento em que você está fazendo uma curva. Se eu aumentar a configuração de aceleração, o carro vai ter uma melhora considerável nas curvas. Faça o teste no seu carro, veja se o circuito é muito travado e se tem necessidade de você configurar a aceleração em alta. Se você exagerar demais, seu carro pode perder o controle na curva. Veja se você tem necessidade de fazer aquela configuração para o carro virar muito, se o carro já tem uma manobra boa. Porque muitas vezes o carro fica bambu, fica aquele carro que perde o controle na entrada de curva, aquele carro que você dá um toque, ele já vai para fora da pista. Fique atento a esses detalhes. A configuração de desaceleração, quando ela está em alta, no momento em que você tira o pé do acelerador, quando você está entrando na curva, a tendência do carro é ele entrar rapidamente na curva. Agora, se o carro for um tração dianteira e você deixar a desaceleração muito em alta, seu carro pode perder a dianteira. Fique ligado nisso. Como esse circuito aqui não tem curva muito travada, eu vou fazer o seguinte, aceleração eu vou colocar na casa dos 55%, desaceleração eu vou colocar na casa dos 40%. Aí eu vou fazer um teste no circuito e a gente vê o resultado. Certo, eu tinha dado 15 voltas no circuito e agora eu vou te mostrar as alterações que eu tinha feito no carro. Aqui na pressão de pneus, eu não deixei uma diferença grande, porque o carro é equilibrado. Aqui nas marchas, eu deixei a transmissão final em 3,92%, porque eu gostei dessa configuração. O carro tem uma aceleração boa. Lembrando que nessa parte, eu fiquei observando ali a aceleração do carro, na telemetria que fica no canto esquerdo. Aqui no alinhamento, eu fiz toda essa parte aqui, observando a temperatura dos pneus e a reação do carro nas curvas. Aqui na barra estabilizadora, o nosso pré-setup era 20%. Eu reduzi para 18%, gostei dessa configuração. Lembrando que eu deixei os números aqui bem próximos da dianteira e da traseira, porque o carro está equilibrado. Aqui nas molas, lembrando que as unidades que a gente está observando aqui agora, é o padrão do jogo. Então eu deixei nessa configuração aqui, e na parte de amortecimento, eu deixei nessa configuração aqui também. Aqui na parte da aerodinâmica, eu mexi aqui, observando a aceleração e a distância de frenagem, e a aceleração G-lateral também. Quanto mais aceleração G-lateral você tem, mais o carro fica grudado no chão. Eu gostei dessa configuração de frenagem. O diferencial, eu não deixei muito travado, porque o circuito não tem muitas curvas fechadas. Então eu gostei dessa configuração aqui. Certo, para a gente ver se o setup ficou bom mesmo, eu escolhi um circuito diferente, o circuito de Suzuka. Para a gente ver se o carro ficou bom mesmo, e o objetivo nosso é ficar entre os top 10 do mundo. Ok amigos, chegou a hora da gente testar o nosso setup aqui no circuito de Suzuka. Só lembrando que a gente está fazendo uma vaquinha para melhorar o desempenho do computador. Se você quiser fazer uma doação de qualquer valor, o link está na descrição, beleza? Lembrando que o tempo bom aqui nesse circuito é de 2,5. Nosso objetivo é esse, virando qualquer 2,5 está ótimo. Como você está vendo aí, eu já dei 5 voltas aqui no circuito para me testar o traçado do carro, ver qual que é a reação do carro aqui no circuito, qual a escala de marcha que eu tenho que usar. E se você quiser bater meu tempo também, eu vou fazer o seguinte, depois dessa corrida aqui, eu vou compartilhar o setup, aí você baixa, ou então você faz o setup aí, do mesmo jeito que eu fiz, aí você vem aqui e bate o meu tempo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar um like aí, qualquer dúvida, sugestão, deixe nos comentários aí também. Eu escolhi esse circuito aqui porque ele é bem técnico, e se o carro se dá bem aqui, com certeza é um ótimo carro. Se você quiser complementar algum conteúdo do vídeo, deixe aí nos comentários também. Se você acha que falta algum vídeo no canal, deixe aí nos comentários, porque talvez você não deve ter visto algum vídeo, aí eu mando para você aí o link e você dá uma olhada depois. Como você está vendo aí, o carro tem uma ótima aderência, ele não está saindo de curva, ele está acelerando bem, está freando legal, está entrando e saindo legal nas curvas. Eu confesso que eu já até virei um tempo bom nesse circuito aqui, eu estou bem tranquilo, mas quando eu fui salvar o arquivo, apareceu uma mensagem que o HD estava cheio, aí eu tive que deletar o arquivo porque ele só copiou a metade do vídeo, aí eu estou fazendo a volta de novo. Eu fiz a volta em 3, eu dei 3 voltas, eu consegui virar 2, 5, 9. Então eu estou aqui fazendo as voltas de novo, bem tranquilo, eu percebi que o carro está de boa, o carro está andando bem demais, cara. Está bem grudado, você está vendo aí que ele está com aderência boa. Se você quiser bater esse tempo aqui, dá uma olhada nas escalas de marcha do carro e como eu estou acelerando ele também, beleza? Ok, estamos no retão para finalizar a volta. Olha só, 2, 5, 719. Agora a gente vai observar no placar de líderes qual é a posição que a gente pegou. Olha só, o nosso setup conseguiu pegar um top 6 de 45 mil jogadores. Pode-se dizer que é um top 5 porque aquele primeiro tempo ali está bugado. Depois que eu terminar tudo aqui, eu vou compartilhar o setup porque eu esqueci. Mas se você quiser fazer o mesmo setup do mesmo carro, pode fazer. Agora se você quiser pegar a ideia para você fazer outro carro, é bom também. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, deixe nos comentários. Deixe um like aí se gostou do vídeo também. E aí E aí O que é isso?